Bom dia, bom dia, colega vereador, bom dia, colega vereadora, bom dia, população sombente, bom dia a todos. Eu quero mandar um abraço aqui forte para meu amigo Ednaldo Verton, Emerson e Érica, com a perca da esposa e a mãe deles, que Deus abençoe todos eles. E quero falar um pouco dessa máquina que veio da associação. Então, as máquinas da associação é o seguinte, ela vem para a associação, mas ela tem um custo, porque ela vem para os agricultores, aquelas pequenas agricultores que tem um apoio com essas máquinas, que é em Paus Barreira, a SUDE. Ela tem um gasto, que é do trabalhador e do óleo, então realmente o pessoal cobra alguma coisa. As máquinas que não é cobrada aqui em São Bento, é a de seu Zé Almeida, quando ele manda para a gente, aí sim, é tudo de graça, ele não cobra nada não. Ele não cobra e nem vai cobrar, né? Nunca cobrou e nem vai cobrar. As estradas, a da cruzinha mesmo, não está uma tristeza andar, a do Zé Bento. E tem estrada que não foi feita nem uma vez, até hoje, que é a da Lagoa da Pedra, e entrando ali na ponta da Caiana, para sair no Riachão, e aquelas estradas do Bastião. Quando não foi feita, eles me cobram muito. Gostaria muito que o secretário, o prefeito, o vice sair, conseguisse mandar as máquinas para fazer, né? Para fazer que a gente cobra, o pessoal cobra a gente. Aí a gente está aqui para isso. E outra é o secretário de transporte, que organizasse o transporte de estudante. Porque, por exemplo, ali em Marcelo de Deusinho, em cruzamento, encosta ônibus ali 5h30 da tarde, 5h40, e tem deles que sai 6h, 6h30, dali à noite. Porque como a gente tem um sítio lá, a gente fica olhando, e os ônibus ficam parados, esperando virem outros ônibus para trocar os alunos e ir embora. Você imagina a gente sair de casa 11h, 11h30, meio-dia, pegar o ônibus e chegar em casa 7h, 7h30, até de 8h da noite. Porque a cobrança é grande. E a gente tem que cobrar aqui, porque o pessoal vem a gente e cobra. Ele diz, não digo o nome não, peço a você, eu digo que está certo, pode deixar comigo que a gente vai lá e cobra. Então é o seguinte, é muito triste a mãe esperar seus filhos, saber que está ali parado naquele ponto, e saber que o ônibus não pode continuar a viagem. Porque tem que vir e fazer uma troca, para um ir para um campo e para outro. Eu acho que isso é uma falta de organização. Eu gostaria muito que ele conseguisse ver isso aí e organizasse. E outra, se você for nos ônibus, é assim, é lotado, é fechado. Eu acho que o ônibus teria que ter 40 e poucos assentos, todos os alunos teriam que ter sentado, né? Eu acho que isso é o direito de todos, né? E se tem dinheiro, compra o ônibus. Outra coisa, água, cobrança de água continua, muito grande, eu acho para todos os vereadores, que alô, caminhão, que bote, porque a cobrança vem para a gente. E a gente não consegue manter o povo que pede para a gente, porque o salário do vereador não é absurdo, então a água é cara, que ele aluga caminhão, se organize. E está chegando a aração de terra. Mesma coisa, se organiza, se contratou, que alugue, que se progame para que o agricultor arde sua terra, faça seus filhos, colhe seus milhos, para que possa fazer sua ração. Porque se for para a gente comprar ração hoje nos armazéns, hoje você não cria um cabrito, porque dá um absurdo as coisas. Então é isso que eu quero dizer, prefeito, se organize. A gente só vem aqui para cobrar o que o pessoal cobra para a gente, e a gente está passando um recado. Um bom dia a todos, meu muito obrigado.